Bom dia, bom dia meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui em Três Vagoas, Mato Grosso Sul, na filial aqui da Transbem Transportes E eu carreguei ontem, gente, aqui para Carambeí, no Paraná e Teutônio, Rio Grande do Sul Então eu estou saindo daqui para ir para lá agora E hoje a companhia da viagem vai ser no seu Laureci, um amigo das antigas Aqui, ó, seu Laureci aqui, ó Tranquilo, essa é a nossa baixinha aqui da fila A mais pequenininha, não tem mais pequenininha do que ela, existe Meu Deus, é verdade mesmo Meu Deus do céu, ajuda a nós O seu Laureci é um grande amigo da família, de anos, né O seu Laureci conhece meu pai, minha mãe, meus irmãos Tem história com eles, né, seu Laureci? Toda vida, muitos anos de estrada, né Quantos anos, seu Laureci, o senhor tem de estrada? 47 47 anos de estrada, gente, meu Deus, é muito tempo, né Está aí fazendo parte da equipe Transbem Transportes Abrilhantando aí mais a empresa, né Os veteranos aí que fazem bonito aí, né Na estrada, ele é da época do meu pai, né Também São amigos de muitos anos e são amigos da gente também E ali está a Vera chegando, ó A Vera acabou de chegar Então é isso, né Eu e o seu Laureci vamos sair daqui agora Com destino Paraná E o seu Laureci vai para Barra Velha Carregou o retorninho Eu vou para fazer uma descarga em Carambeí E a próxima no Rio Grande do Sul Vou lá visitar os Pampas Gaúchos Alô, Rio Grande do Sul É nóis, chegando por aí Então é isso, meus amores e minhas amoras A hora que eu chegar A hora que a gente parar aí para almoçar Eu faço mais um pouquinho de vídeo para vocês verem Mas olha só, deixa eu mostrar aqui A Pantera Cor de Rosa aqui, ó Toda linda, maravilhosa Ali atrás, gente É a sede Onde é o escritório da empresa E aqui é o pátio, né Da nossa filial aqui em Três Lagoas E os caminhões aí E é isso então, gente Vou lhe dar um abraço A minha amiga Vera Rapidamente para nós seguir viagem Eu e o seu Laureci Daqui a pouco eu volto aí Mostrando mais um pouquinho para vocês Então, pessoal Cheguemos aqui no posto Raposão Aqui na Raposo Tavares É Raposo Tavares aqui, né Aí eu estou de cachecol Porque é elegância, né O inverno é elegância O seu Laureci está apavorado aqui Que ele está ali, ó Só de blusinha Chegou de incêndio para pagar O fogo aqui Ai, ai, ai Eu estou com esse pelego aqui, ó Mas é moletomzinho fino Nada a ver Ah, é verdade Eu estou indo lá para os Pampas Daí eu já tenho que ir prevenida Lá isso aqui vai fazer culicando Então nós paramos aqui no posto Raposão Aqui para almoçar Eu e seu Laureci, né Se eu Laureci Porque saco vazio não para de pé, né Estou falando com a câmera O Lóvis Não, já Com o Lóvis já falei O Lóvis está lá preparando a boia dele E nós estamos aqui agora indo ali Ele está fazendo? Aham Então é isso Estamos chegando aqui, ó No restaurante Hoje é domingo Hoje pode, né Se eu Laureci Vamos pegar os espetos E correr atrás de nós É, o seu Laureci É daqueles das antigas Do tempo da Régis Bittencourt Olha ali Pega um pouco do meu cabelo aqui Dá uma vira Aí, gente O seu Laureci é do tempo da Régis Bittencourt Ali, do Moradas do Sol Do qual? Do Moradas do Sol Do Manecão Do Doca O seu Laureci é dessa época aí, gente Era ruim depois Era bom, né Tempo que a Régis Bittencourt Não era duplicada Ele é dessa época, gente A serra ainda era de A serra ali A serra ali ainda era de barra A serra de Curitiba O seu Laureci Meu, gente A serra de Curitiba Era de estrada de chão ainda Isso é porque eu sou novinho Só 72 anos Então tá bom Vamos aí no banheiro E depois nós volta Beijo Pessoal Eu não filmei o almoço meu E do seu Laureci ali Porque ele ficou meio com vergonha De almoçar na frente Das câmeras Então eu não filmei Mas a gente já almoçou E agora já vamos Dar uma de prolonga aí Mais um pouquinho, né O charol caindo aqui da cara Vamos abrir a casinha De lata Ai, gente Cada vez pra subir nessa Olha só a escalada Ai, ai Pronto Ai, gente Que porta Pera aí Então, pessoal Agora a gente já vai sair daqui O seu Laureci já deu a Opa Já tô passando a macro aqui Re-início Re-início de viagem Então é isso, pessoal Depois eu volto aí Pra gente conversar mais um pouquinho De portas da cabine Então é isso, meus amores Vamos lá, né Encontrei aqui Um querido aqui Que Acompanha eu no canal Várias pessoas aqui hoje Eu quero mandar um abraço especial aí Pro meu amigo Ciganinho O cigano e ciganinho do canal Cigano e ciganinho Mandar um abraço especial pra ele Querido Que acompanha a gente aí Gosta muito do trabalho que a gente faz aí Na estrada Ciganinho Ciganinho Grande beijo Grande beijo pra ti Meu querido Mandar um abraço também pro Paulo O Edson Paulo Flores Lá do Rio Grande do Sul E mandar um beijo Pra quem gosta de beijo E um abraço Pra quem é de abraço Vou virar a câmera aqui, tá, gente Saindo aqui do pátio da empresa Seu Louresi já tá ali a postos Me esperando Então é isso, gente Saindo daqui, né A filial Seu Louresi Ali Na frente aí Esperando por nós Eu não vou subir na pista Porque tá vindo um caminhão Ali, esse caminhão da frente aí É o seu Louresi, gente Olha só Vindo três Dois avanços lá Vamos filmar os dois aí Dois Motora Qualificada aí Da nossa empresa Da Transbem E vamos que vamos, né, pessoal Vamos, né, pessoal Atenção motorista Quatro mensagens Ok liberado E aí Atençãooder Velasagneza Fogo Opa, 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 opa. Olha ali pessoal, Andradina 33, Aracatuba 141, São Paulo 674 km. Agora nós vamos passar a ponte aqui, aí nós já vamos estar no estado de São Paulo. Eu gosto de explicar para vocês porque muita gente não viaja e daí não sabe ter base assim das dimensões, dos KMs, das coisas, aí eu gosto de falar. Vamos lá no Rio Grande, né, enfrentar o, quer dizer, no Paraná primeiro, né, enfrentar o frio e depois lá para o Rio Grande do Sul enfrentar o friozão, né. Como diz, frio é o que liga, né. Ontem estava 30 graus, 33 graus aqui, aí eu fui carregar a 2 horas da tarde lá na Bemis e passou para 34 e aí acabou que eu encostei para carregar, já era bem tarde, saí lá de dentro 8 horas da noite e já estava meio friozinho, já estava com uma temperatura baixa para 22 graus. Vamos atravessar a ponte agora, após essa rotatória aqui, gente, já é a ponte que divide os estados, né, Mato Grosso do Sul com São Paulo. Minha água correu lá para longe. Ó, aqui está a placa, gente, ó. Aqui, ó, divisa, ó. Mato Grosso do Sul e São Paulo. Ali tem a outra placa aqui de novo, já falando, ó. Olha aí, ó. E é isso, né. Então, eu estou voltando para casa, estou com o pé na estrada, eu estou voltando para casa. O lugar onde eu nasci, eita, coisa boa. Poder voltar para casa, resolver as pedências, encontrar a família, encontrar o maridão. O maridão vai carregar amanhã, gente. Em Itatim, não é Itatim, sabe? Mas é para aqueles lados dali. Para Santa Catarina também. Aí, gente, a ponte aí, ó. A represa gigante aqui. Eu fico imaginando a profundidade, né? Meu Deus, que medo. Só de olhar. A ponte de ferro aí, que o trem passa, né? Lá embaixo, para o lado esquerdo, está as comportas, né? Da represa, quando eles abrem. Eu nunca tive a sorte de passar e eles estarem com a porta aberta. A água correndo, assim. Sempre fechado. Acelerar um pouquinho aí. Então é isso, meus amores. Queria mostrar para vocês aí a travessia, a minha saída lá de... Da filial, né? Trelagô. A minha parada ali, no posto fiscal da Carimbar Nota, né? E a divisa, a ponte que divide os estados São Paulo... É, Mato Grosso do Sul com São Paulo. Então, Mato Grosso do Sul ficou para trás aí no retrovisor. E nós estamos indo em busca aí do Paraná Carambeí. Alô, Carambeí. Estou chegando aí, gente. Me aguardem. Vou lá fazer a descarga na Lactovida. Correr lá nos pampas e voltar para casa para dar início aos sonhos. As concretizações dos sonhos. Meus amores, dei uma paradinha aqui no posto fiscal, aqui na divisa. Vou carimbar a notinha ali. O seu Loureço está aqui, ó. Vou carimbar a nota ali. Está praticamente a primeira que ele edita. Pois é, gente. O posto... O pátio do posto fiscal estava fechado. Opa! E aí nós tivemos que ficar na beira da pista. Daqui a pouco abriram o pátio do posto fiscal. E já deu tudo certo. O pátio... Aqui nós estamos na divisa do... Não? É na divisa, sim. Aqui é a divisa. É a divisa aqui? Moço, divide aqui. Aqui não é a divisa ainda, né? Ah, é? É sim, gente. Aqui é a divisa de... É de Mato Grosso do Sul, que é São Paulo, né? Ah, é verdade. Então é aqui, gente. A divisa. Olha ali. A panterinha ali, ó. Muito linda, muito maravilhosa. Ai, vim na sombra aqui. Porque está muito calor. E eu estou de casaco, olha aí. Agora esse que está ali. O que está dando aí? Deve estar dando algum evento aí. Vamos ali pegar a notícia. Meu Deus. Tinha um bebedouro aqui, tiraram. Agora esse cordeiro. Está aqui pegando a notinha dele, ó. Deixa eu sair do salto. Olha lá. Falta a minha aí, ó. Obrigada. Então é isso, gente. A notinha carimbada. Agora é só acelerar o carrão. Rumo aí ao Paraná, Carambei. E depois ao Rio Grande do Sul. Vamos lá, né? Aí a gente leva o documento, eles não querem. Mas quando a gente não leva, eles pedem. É impressionante as coisas. Vamos guardar aqui os documentos, né? Boa noite já, meus amores e minhas amoras. Agora, nesse momento, eu estou aqui no Joaquim Távora. Aqui no Paraná. 20 horas, 20 graus. Está friozinho, gente. Acabemos de encostar aqui no Posto Mazote. O pernoite vai sendo por aqui mesmo. Daqui, até onde eu vou, tem 203 quilômetros. Então eu vou sair 6 horas da manhã. Aí ali por uma... Deus, o caminhão balançou, gente. Mas é o vento. Nossa, que vento. Balançou até esse caminhão. Eu vou sair umas 6 horas da manhã daqui. Pra... 7, 8, 9, 10. 10 horas da manhã eu estou por lá. Daí eu entrego a nota, descarrego. Dali eu sigo viagem pro Rio Grande do Sul. Então, meus amores, eu quero agradecer a companhia de todos vocês aí que tiveram comigo durante o dia, né? Desde a minha saída lá de Três Lagoas, eu e seu Laureci, Cordeiro, até que a chegada em Jó Quintávora. Eu e ele. Está ali do ladinho. Agora vamos caçar um banho, né? Com esse frio. Vamos caçar um banho aí. E fazer o pernoite por aqui mesmo. Porque o cansaço bateu com força, gente. Ai, como eu estou cansada. Mas então é isso, meus amores. Eu agradeço de coração a companhia de todos vocês. Quero convidar aqueles que ainda não se inscreveram no canal a se inscrever, compartilhar, curtir, comentar o vídeo. E deixar aquele like, né? Que é o curtir, né? Deixar aquele like especial aí pra mim e pra ser Laurecinha. Grande beijo a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.